Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Cristo por nós foi tentado, sofreu e na cruz porque eu vim de todos adoremos. Aclamai o Senhor a terra inteira, servi ao Senhor com alegria. E de aí, cantando jomilosos, saber que o Senhor só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos Teus. Nós somos Seu povo e Seu repai. E trapo as Suas portas dando graças e Seus atros com ritmos de louvor. Dá-lhe graças, Seu nome bendicei. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Demos glória a Deus, Pai, o homem potente. E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. E nos séculos dos séculos, amém. Cristo por nós foi tentado, sofreu e na cruz porque eu vim de todos adoremos.